A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da lição de número 9 dos adolescentes do terceiro trimestre de 2024, que traz por título a terceira viagem missionária. Eita glória! Já pode se preparar, viu povo, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. E agora chegou o momento da nossa dinâmica da lição de número 9 dos adolescentes do terceiro trimestre de 2024, que traz por título a terceira viagem missionária. Presta bem atenção. Essa terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, o grande foco, a intenção, era visitar ou foi visitar as igrejas constituídas por ele e também formar, capacitar, trazer orientações para que os obreiros pudessem estar pronto, edificado, para dar seguimento à obra do Senhor. Por causa disso, vamos trabalhar então a temática de formação de liderança. Isso mesmo! Assim como o apóstolo Paulo passava dando orientações, capacitações, treinamento para os obreiros, vamos fazer a mesma coisa. Vou passar para vocês 15 princípios de liderança. Toda liderança cristã precisa ter esses 15 princípios. O que é que você vai fazer? Você pode escrever no pedacinho de papel, você pode colocar no cartaz, em um post-it, em bola de assoprar, colocar um presentinho num doce, um bombom, um chocolate, aonde você quiser. A criatividade agora é com você. Vai escrevendo no pedacinho de papel esses princípios. E cada aluno vai precisar pegar um princípio desse e emitir a opinião dele. Veja só, é emitir a opinião dele. Qual a importância que ele vê para cada princípio desse. Tá ok? Calma, vou passar para vocês 15 princípios para liderança cristã. Você vai pegar esse princípio, vai escrever no pedacinho de papel e vai distribuir para os seus alunos. Pode ser aonde, pastor? Numa caixa misteriosa, ele coloca a mão e pega. Em bola de assoprar, ele estoura e pega. Com bombom, chocolate, ele escolhe e pega. Agora a criatividade é com você. Por que isso? Vamos trabalhar aqui a formação. Você está ensinando os futuros pastores, presbíteros, pregadores, sobretendentes da IBD, professores da IBD. Então eu acho interessante também trabalhar formação. Assim como o apóstolo Paulo trabalhou formação com seus obreiros, tá bom? Agora, por gentileza, pegue aí caneta e caderno. Você pode fazer suas anotações. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Duvida? Assista esse vídeo! Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 739-8141-8544. Ser membro do canal é ser um parceiro. Estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Se tiver interesse, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, tem um link para que você possa ser direcionado para nosso grupo de informações. E aqui também está passando o nosso QR Code, para que você possa ter acesso ao nosso grupo de informações para se tornar membro. E assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos adolescentes. Venha ser membro. Agora, por gentileza, anote aí 15 princípios para toda liderança. Primeiro princípio, serviço. Seguindo o exemplo de Jesus, um líder cristão serve aos outros com humildade, colocando as necessidades dos outros antes das suas próprias. Marcos capítulo 10, versículo 45. Segundo princípio, o amor. Liderança cristã é fundamentada no amor incondicional, mostrando compaixão e cuidado por todos. Primeiro Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 3. Terceiro princípio, humildade. Um líder cristão reconhece suas limitações e depende de Deus para orientação e sabedoria. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Quarto princípio, justiça. Liderar com equidade, buscando a justiça para todos e tratando todos com imparcialidade. Miqués capítulo 6, versículo 8. Quinto princípio, integridade. Manter uma vida e liderança que reflita honestidade e retidão moral. Provérbios capítulo 11, versículo 3. Sexto princípio, a fé. Confiar em Deus em todas as situações, liderando com confiança nas promessas de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Sétimo princípio, sabedoria. Buscar sabedoria divina em todas as decisões, guiando-as pelos princípios bíblicos. Tiago capítulo 1, versículo 5. Oitavo princípio, obediência. Seguir a vontade de Deus e ser obediente a sua palavra em todas as áreas de liderança. Primeiro Samuel capítulo 15, versículo 22. Nome princípio, perseverança. Ser resiliente e persistente na fé, mesmo diante de desafios e adversidades. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Décimo princípio, discernimento. Ter a capacidade de discernir a verdade e a vontade de Deus, guiando os outros de acordo com a sua palavra. Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Décimo primeiro princípio de toda liderança. Compromisso com a verdade. Um líder cristão deve sempre buscar e falar a verdade, mesmo quando isso é difícil. Efésios capítulo 4, versículo 15. Décimo segundo princípio para toda liderança. Gratidão. Cultivar um espírito de gratidão, reconhecendo a bondade de Deus e expressando essa gratidão em suas interações. Primeira Tessalonicense, capítulo 5, versículo 18. Décimo terceiro princípio. Mancidão. Liderar com gentileza e controle emocional, mostrando paciência e compreensão ao lidar com os outros. Mateus capítulo 5, versículo 5. Décimo quarto princípio. Paciência. Demonstrar paciência, especialmente ao enfrentar desafios, ao guiar os outros em suas jornadas espirituais e pessoais. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Décimo quinto princípio. Unidade. Promover a unidade dentro do grupo ou comunidade, buscando a harmonia e a cooperação entre todos. Efésios capítulo 4, versículo 3. Eita, Glória! Passei para você aqui agora 15 princípios para toda a liderança cristã. Você vai pegar esses princípios, escrever tudo ou mandar imprimir, colocar no pedacinho de papel e vai levar para os seus alunos. Agora, como você vai levar depende da sua criatividade. Você pode montar um cartaz, você pode colocar em uma caixa misteriosa, em uma bexiga, pode colocar aqui um bombom e atrás está um princípio. O aluno vai precisar pegar o princípio, fazer a leitura e depois trazer uma pequena explicação. Sim, Júnior. Por que esse princípio da obediência é necessário para toda a liderança cristã? Pergunte também, Maria, por que a humildade é necessária para todo líder? Deixa seu adolescente falar. Você precisa instigar sua turma a participar da sua aula, tá bom? Mas quero saber o seguinte, você gostou, entendeu, ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, porque você já sabe. Nossa intenção é descomplicar o que você acha bastante complicado. Lembrando a você que essa dinâmica vai estar no nosso blog, viu? Coloca no Google aí, Descomplicando a Teologia EBD, e você vai ter acesso ao nosso blog. Lá você vai encontrar a nossa dinâmica digitada e também esta explicação por escrito. Nossa intenção é isso, descomplicar o que você acha complicado. A paz do Senhor e até a próxima dinâmica, crente! Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos. Descomplicando a Teologia para Professores. Escatologia completa. Descomplicando a EBD. Curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 9 81 41 85 44 com o Pastor Giovanni Santos. Pelo aprofundar no botão logo abaixo. Fazendo sua assinatura pianificada por especialista Projetou. Um aperto rodo deズm slimora ao final. Um aperto rodo de elegância para souvent os cursos os cursos em dois julgamentos. Veja sem pre versus facas do jogo.